Meus caros amigos, carneiro, estava a enganar-me, por acaso ia começar pelo peixe, não sei porquê, mas pronto, ok? Olá, carneiro, os meus caros amigos carneiro, áreas como se diz no Brasil. Estamos aqui a falar sobre a lua cheia em Capricórnio, vai acontecer nos céus no próximo dia 22 de junho e que para vocês, carneiro, é uma área muito interessante que tem a ver com a carreira e os objetivos profissionais, ok? A vossa área da carreira de objetivos profissionais é algo que já tem vindo a ser trabalhada há bastante tempo, ok? Mas agora, cada vez mais, vocês começam a ter assim, tipo, como se fosse uma luz ao fundo do túnel, ok? Porque todos os planetas, neste momento, o momento do 22 de junho, vão estar a pedir para mudar, para fazer diferente, para tentar as coisas novas, outras abordagens, estás a ver? Outros approaches, como dizem-nos em inglês, de outra forma, de outro ângulo. Epá, mas porquê é que tem que ser sempre da mesma maneira? Porquê é que não podes sair da caixa e tentar encontrar outras soluções diferentes para resolves o problema, ok? Uma delas, sabes qual é? É trabalhar a tua autoridade. Pois é, porque tu és uma pessoa que és muito fixe, és muito porreiro, és muito fantástico, mas às vezes, tu sabes que tens alguma dificuldade em lidar com esta questão da autoridade, ok? Seja a tua autoridade para com os outros, seja a autoridade dos outros para contigo, ok? Seja quem está de cima para ti, seja tu que estás por cima para alguém, ok? É preciso saber trabalhar esta energia, ok? Trabalhar, ok? Perceberes que é preciso haver aqui um... é equilíbrio, já está, é equilíbrio. Nem tanto humano é tanta terra, nem é fazeres ali um bicho de cabeças, porque tu é que tens que estar... E depois pões pés em cima das pessoas e, obviamente, que as pessoas vão sentir aquilo, mesmo que tu não sintas, elas sentem. E depois, obviamente, grátis-te não pôr o pé em cima, ok? E esta é diária por problemas e etc, etc. Mas também não podes ser a tatózinha, que andas, aliás, a tatu da gente, a tatu da gente, tem que haver aqui um equilíbrio, ok? Um equilíbrio. E trabalhares aqui esta tua autoridade é muito importante, porque isto vai ser muito bom para ti em termos futuros, ok? Quando tu for para... aliás, quando tu estiveres naquela posição profissional que tu sintas, tipo, ok, olha, foi fixe, cheguei, ok? Pode não ser o topo dos topos, porque há sempre coisas melhores para ir para a frente. Mas deixe-te ser naquela fase em que tu dizes, foi, ok? É fixe, já é bom. E se tu reparares bem, se olhares para trás no tempo, tu vais ver que aqui há uns anos atrás, tu não conseguias sentir nem metade do que sentes agora, ok? Agora estás muito mais segura, muito mais segura de ti, ok? Devido às experiências todas que tu vens tindo, tens vindo a viver, ok? Agora, esta fase, este 22 de junho, é crucial para tu fazes aqui o teste e trabalhares esta questão do equilíbrio e da autoridade, ok? Porque quanto mais tu estiveses equilibrada e equilibrada, meus amigos, minha amiga, vai, a coisa flui de uma forma fantástica para ti, ok? Estamos entendidos?